E aí, gente, tudo bem? Professor Fagner aqui para mais uma aula de gramática. E hoje nós vamos começar um bloco de semântica, começando hoje com sinônimos e antônimos. Matéria tranquila, fácil, que a gente vai matar rapidamente. Então, sem perder mais tempo, vamos começar aqui definindo o que são sinônimos. Sinônimos são palavras com sentido igual ou muito aproximado. Do grego, o termo sinônimos, sinônimos, sim, que significa com, colado. E onímia significa nome. São muito utilizadas, são palavras muito utilizadas nas produções dos textos para evitar repetição das palavras. Então, quando você está escrevendo aquele texto, é bom na hora da revisão, quando você terminar o texto e estiver fazendo a revisão, verificar se você não repetiu muito algumas palavras que você pode trocar por sinônimos, fazendo o seu texto ficar mais fluido, mais limpo e mais claro. Vejam só esses exemplos, pessoal. E agora vamos falar dos antônimos, que são aquelas palavras com sentido contrário. São sentidos opostos, uma em relação à outra. Do grego, anti, que significa contrário, oposto. E onímia também significa nome. As palavras antônimas são utilizadas como recurso estilístico na produção dos textos também. Vejam só os exemplos, pessoal. O antônimo de ordem pode ser anarquia ou bagunça, desordem. O antônimo de aberto, fechado, amor, ódio, bem, mal, com L e bom, mal, com U. Grave essa duplinha aí, tá? Rápido, lento ou devagar, sim e não, etc. Atenção, gente. Alguns antônimos são formados simplesmente colocando-se um prefixo no começo da palavra. Um prefixo que indique a oposição. Por exemplo, o contrário ou o antônimo de normal é anormal. Eu só coloquei o prefixo a, que normalmente, quando vem antes de uma palavra, ele anula o sentido da palavra original. Ou ele faz com que a palavra resultante seja oposta. O contrário de fazer, desfazer. Mesma função tem o prefixo des. Tudo isso aqui são exemplos de duplas que formam antônimos, palavras opostas, com sentidos contrários. Beleza, gente? Então, olha só, essas palavras são utilizadas normalmente, o sinônimo, para limpar o seu texto, para fazer com que o seu texto tenha mais brilho, mais diversidade vocabular. E o antônimo é utilizado também para intensificar alguns sentidos que você quer aplicar ao seu texto também. Mostrar as oposições, intensificar os contrastes nas frases e nos períodos que vocês vão escrever. Vamos fazer, então, agora um exercício para praticar. Está na tela, então, vejam só. Vocês vão ler essa estrofe do Carlos Drummond de Andrade. E vão dizer o que essas palavras destacadas aqui, ó. Expectante, inóspito e inerte, significam. Tempo para você. E aí, escolheu uma alternativa? Vamos revelar o gabarito agora, atenção. Amar solenemente as palmas do deserto. Aqui a entrega ou adoração expectante. E amar o inóspito, cru, um vaso sem flor, um chão vazio. E o peito inerte. E a rua vista em sonho, uma ave de rapina. Nos versos de Carlos Drummond de Andrade, as palavras destacadas acima significam, respectivamente, o que, gente? Expectante significa o quê? Letra A diz que é radiante. Não, não é. Expectante é aquele que espera. Então, nós já temos ali ou a letra B ou a letra D. Podemos eliminar a letra A, C e E. Inóspito significa o quê, gente? Inóspito significa aquilo que está inabitado ou inabitável. Já temos um gabarito aí. Então, se você escolheu a letra B, parabéns. Temos aqui mais uma questãozinha rápida. Então, vamos lá. Vou deixar na tela para vocês. Vocês podem pausar o vídeo, ler e escolher uma alternativa. Atenção. Tempo para você. E aí, escolheu uma alternativa também dessa segunda questão? Vamos revelar o gabarito agora. Assinale a alternativa em que apresenta palavras antônimas. Letra A. Inédito. Original. Se algo é inédito, não foi publicado ainda. Então, significa que é original. Na letra A, nós não temos antônimos. Nós temos sinônimos, praticamente. Letra B. Incauto. Precavido. Incauto significa aquela pessoa que não mede as consequências. Uma pessoa incauta é aquela que não se preocupa, despreocupada. Que se arrisca muito sem se preocupar com as consequências. Precavido já é o contrário. A pessoa que se previne, né? A pessoa que se prepara e tem todo um cuidado com as ações. Letra B já é o gabarito. Então, se você escolheu a letra B também, parabéns. Todas as outras duplas C, D e E são praticamente de sinônimos e não antônimos. Tudo bem, gente? Então, é isso aí, gente. A aula de hoje foi essa rápida, tranquila, fácil. Antônimos e sinônimos. Matéria tranquila. Então, acredito que você entendeu perfeitamente o que são essas palavras. E agora será capaz de identificá-la nas questões e também de produzir textos aplicando essas duas conceituações. Da sinônimia e a antonimia. Palavras sinônimas e palavras antônimas. Tudo bem? Então, se você achou fácil, tranquilo, clica aí no gostei. Se ficou com alguma dúvida, é só escrever nos comentários que eu respondo. E aproveita para se inscrever no canal também para não perder os próximos conteúdos. E aqui na tela estão aparecendo dois vídeos que podem te interessar bastante. A gente se vê na próxima, então. Até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri